Música Pergunta a Sandra Oh pá Ela é que é um formal episódio É a privada Então é assim Estou contigo com os disfáceos É isso aí? Ele é maluco! Quem quer ir embora, é ela! É isso aí! Não dá certo! Não dá pra verão! Não está certo! Não dá pra verão! Como é que vai? O que é que vai? Diz o que vai? O azul é o balas, escongela Neste... Vamos? O balas fica ali em cima dele Esse pode ser É isso mesmo É isso mesmo Vai Fã Ah, é isso mesmo Fã Fã É isso mesmo Oh meu Deus Não tem nada de ver Estava a terminar-se aqui Corri, intoxicado Ah, paca, cazada, caraca O médico resolve O médico resolve É, eu vou dar uma pica É, olha, chamou o grupo aqui. Ei, não, não. Ela aí, não, não. Ei, não, não. Vamos lá. Man down, man down. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Seiteira, até o Skull está a matar o Ace, viu? Ontem não mandei um canalho, um panoleiro. Oi? Ontem era mesmo. O Ace! Ah, é? É, olha, olha. Olha, 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 olha. Ah, mas não dá um teste, por favor. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Já é? É que se ver as play over a ver, mano? Ah, não. Ah, ele é portista. Liber Marrox é portista. Ah, já sabia, hein? Já sei. Vamos lá, caralho. Vamos lá. Qual spot era aqui? Não tem jeito nenhum. Tóxico até os médicos mata. Não adianta ter... Ah, merda. Como é que está aí a Javi? Ai! Porra de Deus. Fá! Fá, fá, ciganado. Ah, fá, meu colega. Fá, à beira dos ciganos. Fá, vá a ver se comprar uma chapatinha. Eu só vejo essa Andra a passar... Não sei, e tem... Ah! Não sabes como eu saio na guarda de casa. Riquezas! Ah! Sabes que essa André é muito popular Quem está ouvindo? Shhh, tontos! É o nome que esse é do meu pôr Se alguém estiver a... Se alguém estiver a... Se alguém estiver a... Se alguém estiver a... RIPA MAN! EMA... Triste! Ah, pã... Que isso? Ah, olha... Ah, mas... Não, 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 não. Não, 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 não! Não, 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 não. Mas já estão muitos estados no meio. Eu vou-te explicar como é que funciona o outro. Ahahahahahah! Esse é meu um picheiro. Ou subimos em cadeia... Estás feita, isto é pra isso estar com o Elm da gente. Ou seja, estás isolado lá na frente. Estás sozinho e abandonado. Estás sozinho e abandonado. Estás sozinho e abandonado. Estás sozinho. Oh, f***. Nossa. Fasco o fogo e olhei pra trás e... Minha puta que nem nada. Estás sozinho e abandonado que aquele Ei Nuno, camisão! Ai que fiz, chegou! Está em primeiro! Ahn? Ahn... Nuno, estamos aí! Estão, estão! Ahn... O que é que foi? Eu ouvi que só não queria falar para ti! Nuno! Estou meukando... Nós somos homens! Não vamos clicar a Isto! Você é você! Estou a manhã! Eu vou te dar de volta! Fiquei! Vem! Estou, agora! Não tem nada! Ei! Estou, agora! Ah, que descanso Salve tudo, gajo Ah, já enjoo Não... Ok, espera que você... Oh, eu faço do tele... Mas do tele. Já talvez, oasi. Ai, oi... Hey... N вамиB pontaava-se O que é isso? Não tem a acessão Não tem a acessão Vem com uma bomba Oh, eu estou com ele Quanto ruim? Vendo a balanço Que nois? Eu não vejo nada O meu primeiro FP é assim? O primeiro FP é assim? Não é o primeiro FPS que jogo? Pois, exatamente. Eu sou de acordo com isso. A gente vai em frente a um FPS. No décimo tão triste. O que é um FPS? Foi a pergunta do ano. Não tem nada. Deixei-me de salvar, eu pago um café. That's a problem, mate. É só um gol de vizelano. Não paga, mas... Entrou, entrou. Posso mandar o café para o correio? Para mim. Ora, pode ser. Eu gosto dele frio. É. Está tão frio, Helena. Ah, quase inteira. Ah, não. O que é que foi eu? Uma referente mesmo. Go job, lad! Espera aí. Passa mais na frente da vida. Ei, eu não acredito. Estava aqui o War. né? Um trato. Eu não acredito no final. Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredito antes, mas eu vou fazer. Não acredito antes, porque ele acaba aí. 横 fala para o cavalo. A gente não acessa Passa um... Ah... A gente tem uma vantagem A gente tem uma vantagem Já ia Não sabe como Não sabe como é que não acessa Não pode Até não Não... Lureza Vem, tira. Vem, vc, vc... Vc, vc... Vc, vc... Vc... Vc, vc... Vc, vc, vc.... Vc... Vc, vc... Vc... Eu não pude... Estava a olhar para ti, é só não dá Eu não consegui levantar por ninguém Tu até és caralho de tudo Eu era o de trás Estava atrás Tu levas por trás? Lá estão vocês com vossas intimidades Guardem-me a nós Vai tentar-te no futuro Guardem isto para vós Obrigado Só tens duas balas ao segundo O resto há um no lugar O que é isso? Obrigada Estão me dando perto. Mas eu tenho que. Oh, dá-se mais novo! Oh, meu! Eu não acertei com esse cara aqui atrás! E eu estava a... a desfotar longe! Só não! Oh, dá-se mais novo! Ei... They are the two that I wanted A little bit A little bit Thank you And tell him with love He is there 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 I just can't say he is there Oh, he is going We are out of there We are going to move on Oh, no No, no We are not Go over I am going to move on He is going to move on Ah, não consegui descarar Ah, não consegui descarar Ah, não consegui descarar Olha que lindo Ah, cara Já está na esquina Eu achei medo ali Ah, tem que ter gente tem que ter sim 35 35 Diz só uma coisa É, mais ou menos É, mais ou menos Oh, o outro já vai falar Em 3, 2 Fala, Jacequinha Fala, 35 Fala 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 O mapa do sistema geral é o Orphazen, é? É o Itzer É o Itzer É o Itzer É o Itzer AAAAAA AAAAAA OUAS Onde é que ele está? É menos bom camarada em Vigas E o Slashnik do RUM OU Onde é que está o Jardim? Está no mapa Onde é que está o mapa? Onde é que está o mapa? Uhuuu Uhuuu Antes foi o Eu fui logo ali para salvar o Rei para tirar o mapa E... O que foi? Sabes que o Jardim quando modifica os mapas ele mete backdoors para ele andar a passear à vontade sem ninguém o ver É o modo ghost, eu escrevo ghost na consola e ele automaticamente defino o mundo Pensa que é É o mito Ah não Tá Como é que eleого seu augão falhou agora! O teu gol tu tá郎 agora O qual é assim de escrever? Ah Gente Eu tenho que ver allemaal exactly Esther out out mindfulness I É uma grande batalha, claro que contra o Big para mim é muito fixo É que os dois mexem-se muito rápido Foda-se É Aí estás na minha equipa agora, Dish Mas se quisesse eu mudo Eu fui um pulado, só para o contra Ai, hiper, eu vi Foda-se 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 Ah, caralho, tá chico. Apenhas-te bem, Jardim, é? Ya, uixo, uixo. Não vai bem em cima? O movimento do cósmico é uma coisa tão surreal. É o que ele faz? É o que ele faz? É aquele movimento dele É o que ele faz? Eu já sabia que ele faz Ele por exemplo inculina para a direita E vai para a esquerda O nome é que ele faz lá Eu não sei o que ele faz Eu fui puxar Quarta coisa O que é que cai mais? Estava na esquerda Estava na esquerda Estava Olha uma grandada sabra Ataque Vem aqui Vem aqui Ei estava camuflado Este médico Mas estava Mas estava camuflado Que era um vídeo Ele era um estuprante Cheia de... Não é sério Não é sério É sério Confio É É É Não é sério É Vem aqui É Não é sério Não vamos, eu sou o meu filho Não vamos, eu tenho um filho Vocês devem ter visto O que é que salva na tromba? Que a minha vez faz Não, não, não Vamos abrir Nada, não é bem pensado O que é isso? Hey Não encontramos No Aqui E aí E aí Você ia morrer gota gota Como é que tu vives? É o mesmo que tu vives Tu vives Tu vai atome, dobra Tu vai atome Ahahahah Olha aí as cartas Onde é que foi? De trás? Não, não, foi do spawn de eles Foi ao pé da casa Estava no portão Estava no portão Estava no portão Bem, este é o último para mim Ah ok Também há ideia do outro Mas nunca mais que eu esquece de eles Que são de quase branco É Nunca mais É a mesma coisa que tem de uma parede presa Já está novelada Já está novelada E a seia branca numa parede presa Olha ali as destas das duas polas que tem O rei parece que tiramos sempre um presente Ei malta, eu faço pra fazer isso Muito melhor Até para lá Cuidado com as nozes, os dentes Um natal cheio de ópticas Ruas Ei malta Eu faço pra oferecer Muitas pessoas E aí Cuidado com as nozes, os dentes Eu queria dar de volta, caralho! Ai ai, Rafael! Tá num táxi! Tá num ligado, né? Vocês sabem porquê que o Rafael está calado a jogar? Não! 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 Abre! Abre! Sim! Há quem usa óculos a ajudar-me! Para mim é óculos! Não! Pôr isso! Não! Deve ter de volta! Deve ter de volta a volta! Tá na frente! Abre! Não caio porque a janela, viu? Estou forte Acho que ainda sou fã ali Não foi Mas agora vais na terra Eu dou a bola atrás Assim de sair o caminhão Tem a calça a salvar Vou ver a mão Eu não sei O que foi? Eu não ia matar Não vai ter bota Não vai ter bota Não vai ter bota Eu já vou tomar E é Até amanhã Vai Já vai Já vai Vai montar Eu já vou tomar Estava alguém na minha esquerda Estava alguém na minha esquerda Não Não ... 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 O que é isso? É isso! Aqui! Não tem nada aqui... Porque eu não posso ter o que é isso! Grave! E aí, FIRE! Vai primo! Deixa-me só ver se consigo ver sujar depois. Deixa-me investigar a arca. Ah, se foram caçados. Lá está a camuflagem. Um arbusto. Derrotar. Boa! Olha o outro matulão ali. Banca. Vai, velho. Vem cá. Não estou a expulgar. Não, 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 não. Estavas a ser secundado. Temos que encontrar! Inscreva-se! Vem lá! Não, não, não. Agora, eu tenho que matar alguém com pistola para pegar a arma dele. Não, não. Já não pegaram-me tudo. Eu vou sem nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu acalho. Não, não. Ah tá, mano. É isso. Deu malado! Oi. É, é. É, é, é. Ah! É, não é bom.